bom dia pessoal aqui do canal mirando s aí vou mexer com o cofreio aqui da fênix da dianteira foi colocar dois pneu novo olha o que aconteceu no pneu novo vamos ver se na hora que eu tirar isso aqui não vai vazar né eu vou até ver agora perto de vocês se eu vou ter problema com ar aqui não é para ter mais olha aí ó pneu zerinho já a gente fez mudança e caiu alguma coisa aqui no chão vamos ver que vai acontecer aqui na hora de tirar se vai vaziar e eu vou ter que fazer o freio olha aí ó cravo cravadinho ó e o buraco é grande ai meu deus pneu novinho zerinho ó já vou ter problema no pneu oh meu deus é só deus para ter dó da gente eu vou ter que eu vou tentar mais um pouquinho com a chave de fenda mas eu acho que eu vou ter que se eu quiser filmar eu vou ter que pô o tripé mas furou bem furado eu vou ter que e se brincar rasgo o pneu ainda eu acho que o pneu é tão grosso assim ó é grosso o pneu hein não furou não saiu o ar ó não saiu o ar ó olha o tamanho do parafuso a fincada aqui no pneu e vamos ver eu tenho estepe tudo desmontar mas aqui é ao vivo no canal mirando é sei olha o tamanho da bagaceira no pneu e nem eu tô acreditando o tamanho do tanto de borracha que tem esses pneu rapaz não vazou o ar e aí eu vou dizer para vocês aí nessa novela aí de hoje vamos montar ali fazer os freios rapidinho tem a pastilha ali tomara que seja o mesmo modelo da águia que eu tenho uma pastilha guardado aqui eu prateado abri para pegar uma ferramenta tratorzinho meu minha garagem quase organizada né a bicicleta tá jogado aqui que eu tenho que nos armários lá tá tudo cheio de ferramenta aí eu tenho que ver hoje hoje não né vão ver para mim na onde que é lavanderia na minha casa né tem um lugar lá embaixo da entrada de ar da da secadora entrada de água mas não tem saída não sei aonde é a lavanderia dessa casa mas tudo bem nós vamos vir aí da 1 às 4 não vou tá aí vou tá viajando que agora de manhã eu tô fazendo o freio da fênix né vamos fazer o freio da bichona e vamos que vamos vamos filmando aí o dia a dia do brasileiro nos Estados Unidos né vou fazer o freio da dianteira vou fazer o freio da dianteira nunca abri desse carro e depois vou fazer o da traseira mas não hoje hoje só o da dianteira vou mexer vamos ver que vai ser aí igual eu disse para vocês eu vou passando para vocês o que que vai acontecendo aqui no dia a dia do Miranda USA se inscreva aí se inscreva e compartilha os seus amigos para me ajudar a divulgar o meu trabalho aqui nos Estados Unidos né aqui um pouquinho frio o meu telhado lá olha lá quer ver olha lá o telhado ó um pouquinho de deada normal mas não tá nevando aqui não neva neva né já nevou ano passado os quatro anos que eu tô aqui levou um ano mas hoje aqui tá o frio de Curitiba tô aqui de calça moletom e de brusa moletom mas vou deixar vocês aí até daqui a pouco nessa continuação do meu bate bate canal aí pessoal já desmontei tirei ali o macaquinho a gente fala macaquinho o pistão meu primo fala macaquinho eu falo pistão em Curitiba em São Paulo é macaquinho aqui as pastilhas as pastilhas tá quase chegando no osso agora eu vou trocar creio que é o mesmo modelo da outra que eu tenho vou até lá pegar vou ver onde que ela tá vou lá pegar ela aqui a chave lá vamos que vamos logo logo já tá pronto um lado depois vamos pro outro é um pouco diferente pra tirar aqui ó aqui ó o negócio que empurra né o pistãozinho que empurra então é diferente um pouquinho agora eu tenho que pegar esses empurrador de pistão aqui ó eu já vou mostrar pra vocês vou pegar o tripé lá e colocar aqui pra vocês verem como que funciona fazer o freio logo logo já estão aí de barca bai bai agora sim vamos filmar o processo do Miranda por que eu dia lua ah não tá no chão ah ah ai tá no chão nada ah tá aqui no penebolo Vou tirar a pastilha Tira uma e coloca a outra Aí ó Ainda tinha 5 milímetros de pastilha Mas quase não pego Vamos lá pegar a outra E ver se é igual Pessoal Comprei as peças aqui na AutoZone AutoZone Comprei as peças aqui Sessenta e cinco dólares Com taxa setenta e um centavo Setenta dólares E agora ainda aqui cá Com meu Kleisler Na Arbol Que vocês já tiveram lá comigo Vou lá comprar Uma bolsa Para parafusadeira E parafuso que furou Tanto parafuso Foi indo Furou Mas até logo E fica com Deus E fica com Deus Bye Pastilha Náusea Vem os ferrinhos ali Para pôr em cima Mas Mas Usado Tá bom Vou pôr a luva Para não sujar a mão Tchau 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 Tchau